A gente vê esse senhor, um senhor educado, distinto, palavreado, erudito, bastante equilibrado. Quem olhou para esse cidadão e disse Márcio Ribeiro, x-tudo, é um cara ideal para trabalhar com criança. Márcio Ribeiro vai fazer x-tudo. Odeio criança, oh raça, desgraçado. Oh raça. Não, só pelo amor de Deus, o que é isso? Quem aqui apoiou quando era criança? Todo mundo apoiou, então todo mundo vivo aí, aplaudindo. Você não apoiou não, Gordinha? Todo mundo aplaudindo, tal, bacana. Vivo. Hoje não pode bater, não pode nada. O Lula inventou a lei da palmada. Se o Lula tivesse apanhado, acho que a coisa seria um pouco diferente.